Música Caro aluno, eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Beth. O seminário integrador será apresentado na nona semana e envolverá as disciplinas de fundamento da administração, fundamentos da economia, organização empresarial e será organizado desde o início do módulo na disciplina de fundamentos da administração. Então, a partir da segunda semana, vocês deverão se organizar em 10 grupos, sendo cada grupo composto por, no máximo, 5 alunos. A organização dos grupos deverá ser feita na tarefa escolha, disponível na sala da segunda semana, entre os dias 13 e 20 de outubro. Cada grupo deverá escolher uma empresa e publicar no fórum disponível, na semana 3, o nome da empresa e o setor de atuação. O setor de atuação poderá ser de produção, comércio ou prestação de serviços. A equipe deverá realizar diagnóstico das atividades de organização e métodos de trabalho e ainda desenvolver uma análise organizacional de um setor escolhido na empresa, que poderá ser finanças, materiais, marketing, gestão de pessoas ou produto, serviços prestados. Em relação à disciplina fundamentos da economia, que é ministrada pelo professor Dair Gonçalves, dentro da empresa selecionada, cada grupo deverá observar e reconhecer em qual sistema de mercado a empresa está situada. Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. Se a empresa possui possibilidade de formação de cartel, se possui ações na bolsa de valores e se as práticas da empresa sofrem influência da inflação do país. Por exemplo, se existem aumentos constantes de preço ou não, de acordo com a inflação. O relatório final, que deverá ser de acordo com o modelo disponibilizado na plataforma, deverá ser enviado na tarefa envio de arquivo da nona semana. A apresentação dos resultados acontecerá no seminário integrador e deverá ser feita no editor de apresentação, Library Office Impress. A pontuação do seminário integrador é de 30 pontos, sendo 20 pontos para o relatório final e 10 pontos para a apresentação. Fique atento ao prazo de realização e, em caso de dúvida, não deixe de procurar o seu tutor. Bom estudo! Boa sorte!